Põe o alemão, pô! Tá errado, lá tem dois em cima de um lá, eu ia morrer mais... Ei, Léo, põe o alemão, Léo! Mas o pajé é pequeno, tá na bola... Olha o missão, não, Ismael! Pois é, na primeira vez pegou aí o... E... Olha o missão, não, Ismael! E aí, Léo, põe o alemão! E aí, Léo, põe o alemão! E aí, Léo! Se chama o Varvá Nula, hein? E aí, Léo, põe o alemão! E aí, Léo, põe o alemão! E aí, Léo! E aí, Léo!